Quer a sua conta no Rack que sempre sonhou em poucos dias? Chama-me Beboost, links na descrição. Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir, não era assim Um copo de whisky, ela manda mensagem amada Dois copos de whisky, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando E aí senhorito que passa Por que você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser Que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Eu luta pra amigo, só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério Fiquei de tanta neblina quando o bonde faça Te desfilando na quebrada Dica, tu eres muigua Pensando bem, você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem, você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Morde o canto do copo me olhando Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando